Pão de painço, super facinho de fazer, delicioso, nutritivo, essa semente de passarinho vai te surpreender. Comece hidratando uma xícara de painço, deixe de molho durante oito horas e reserve. Depois das oito horas você vai colocar numa vasiga meia xícara de tapioca, um quarto xícara de fécula de batata, uma colher de sopa de psílio, uma de açúcar de coco, pitadinha de sal e uma colher de sopa de fermento. Misture tudo e reserve. Bata no liquidificador o painço que você deixou de molho com uma xícara de água, uma colher de sopa de vinagre, uma colher de sopa de óleo, bata bem. Acrescente na sua mistura de farinhas, vai ficar parecendo uma sopa, deixe descansar durante 40 minutos, olha como cresce essa massa. Coloque numa vasilha untada e deixe crescer mais uma vez por 30 minutos. Leve em forno pré-aquecido, 180 graus, 30 minutos, tá pronto. Seu pão de painço delicioso.